Música Olá, está no ar mais um Bahia Motor para mais de 400 municípios da nossa Bahia. E você, já sabe o que tem no programa de hoje? Não? Então fica aí porque tem muita coisa bacana. Música Detran entrega certificados para mototaxistas. A Ford realiza eventos só para mulheres. A Hyundai promove curso de mecânica para elas. Entrega de alimentos da 25ª edição do Rali do Batom. E Campeonato Baiano de Velocidade na Terra em São Francisco do Conde. Tudo isso você confere agora no Bahia Motor. Música A Hyundai Kaoa promoveu um curso de mecânica para as mulheres em Salvador. E as dicas foram passadas por duas experientes especialistas. O Bahia Motor, lógico, estava lá. A concessionária Hyundai Kaoa está realizando pela primeira vez aqui em Salvador um curso de mecânica automotiva básica só para mulheres. E é claro que o programa Bahia Motor não poderia ficar de fora dessa. Já estamos aqui e vamos conferir tudo de perto. O curso mecânica para elas é organizado pela Kaoa e desde o seu lançamento em São Paulo teve enorme sucesso e foi amplamente elogiado nas cidades pelas quais já passou. As 30 vagas disponibilizadas foram poucas para a quantidade de participantes interessadas. O gerente de qualidade e processo de pós-venda da Kaoa, Edilson Robb, que foi um dos idealizadores do evento, ressaltou a importância de valorizar o público feminino. Nós temos um grande público feminino dentro da Kaoa. Praticamente 50% do nosso público já é do público feminino. Nós percebemos a necessidade de oferecer mais informações, mais conceitos técnicos para que essas clientes se sentissem mais à vontade e tivessem o maior conhecimento do seu próprio veículo. O objetivo principal é transmitir para o público feminino noções básicas sobre o funcionamento dos principais elementos mecânicos de um veículo, como motor, freio, direção, suspensão, entre outros. O diferencial é que o curso é ministrado por uma equipe exclusivamente feminina, como a consultora técnica Micaela Rossi. Hoje a gente tem que parar com aquela história que mulher não sabe nada, porque hoje as mulheres estão realmente dominando o mercado automotivo. O curso basicamente ele mostra e ele ensina um pouquinho sobre o funcionamento do veículo. Parte de motor, de suspensão, sistema de freio, de airbag, um pouquinho cada. Até sobre um plano de manutenção, porque hoje as mulheres estão vindo nas concessionárias. O curso tem uma didática dinâmica, desenvolvida para mesclar teoria e prática sobre os conceitos básicos da mecânica de automóveis. Por isso, as palestrantes são preparadas para ministrar as aulas através de um treinamento de quatro semanas, especialmente desenvolvido pelas equipes técnicas e de pós-venda da Caoa, como é o caso da técnica de serviços Vanusa Alves. Para mim é uma experiência a mais, porque eu trabalho lá no nosso motoshop, faço reparo em motor e transmissão automática. E para mim é um conhecimento a mais, é uma experiência a mais, aprendo muito com elas também, porque querendo ou não a gente aprende todos os dias. E elas passam muita informação também para a gente, porque eu estou lá no meu departamento que eu trabalho hoje na Caoa, eu não mexo com o carro em si, eu mexo com o componente, que é o motor e a transmissão, então eu estou um pouco longe do carro. Então, para mim é uma experiência a mais, eu aprendo muito também com elas. O programa Bahia Motor acompanhou também, no DETRAN, a entrega dos certificados para os mototaxistas. O repórter Samy mostra como foi. Mais uma etapa da Semana Nacional de Trânsito, promovida pelo Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN. Viemos até a sede para saber mais sobre a entrega dos certificados dos mototaxistas. Você confere agora no Bahia Motor. Uma companhia de teatro fez a abertura da entrega dos certificados e da carteira de habilitação com a esquete Trafé Golândia. Durante a peça, os atores encenaram sobre as possíveis infrações cometidas pelos condutores de veículos e quais as consequências para quem comete essa infração. O DETRAN que deu o primeiro passo para essa regulamentação aqui dentro do nosso estado. Desde 2015, a primeira turma foi formada no mês de agosto e hoje temos quase mais de 2 mil profissionais na categoria devido ao custo que o DETRAN vai descendo para a gente. Representantes do DETRAN discursaram sobre a importância de uma condução consciente e também sobre a regulamentação dos mototaxistas, que participaram de um curso preparatório. Devido aos grandes congestionamentos em Salvador, muitos passageiros optam pelo transporte via mototaxi para conseguir chegar no seu compromisso no horário. De acordo com o presidente do Sindicato dos Mototaxistas, essa iniciativa do DETRAN é muito importante, já que este meio de transporte vem aumentando. Estamos aqui com o Henrique Baltazar, presidente do Sindicato dos Mototaxistas daqui de Salvador. Sr. Henrique, explica um pouco para a gente sobre essa iniciativa do DETRAN, dos certificados dos mototaxistas. É uma iniciativa muito importante. Nem todos os DETRANs do Brasil tomaram essa iniciativa. O DETRAN da Bahia é um dos poucos que está fornecendo, através da Escola Pública de Trânsito, o curso gratuito, que já formou quase em torno de 2 mil profissionais. Durante o evento, os condutores que passaram pela Escola Pública do DETRAN receberam suas habilitações e contaram um pouco sobre essa conquista. O pessoal tem que estar cadastrado, registrado, entendeu? Com relação ao DETRAN, apto a exercer a função de mototaxista. Segundo o diretor de Educação e Segurança para o Trânsito, Carlos Moura, esta iniciativa do DETRAN traz mais acessibilidade para a população baiana. É mais uma fase de nossas ações na Semana Nacional de Trânsito, que é o fortalecimento das ações educativas. E tivemos, nesse período, a formação de mais ou menos 110 mototaxistas, pessoas que passaram por uma capacitação para se qualificar, respeitando a resolução vigente, para que eles possam atuar em respeito ao cidadão. As pessoas que, porventura, não estejam regulamentadas, certamente sofrerão a fiscalização da Prefeitura ou dos órgãos autuadores. Então, se nós tomarmos como parâmetro o transporte clandestino, uma pessoa que é pega sem autorização para transporte, ela paga R$ 2.500,00. Na reincidência, R$ 5.000,00 é a multa para a reincidência. Então, a pessoa que tem uma moto avaliada em R$ 2.000,00 ou R$ 3.000,00, receber uma multa de R$ 2.500,00, porque ela não está legalizada, é um prejuízo significativo para o cidadão. A Ford convidou um grupo de 50 mulheres para conhecer de perto os detalhes do universo do novo EcoSport. A repórter Juliana Neves foi até lá e mostra todos os detalhes para você. A Ford convidou um grupo de mulheres para um divertido mergulho no universo do novo EcoSport, onde além do test-drive, poderíamos conhecer melhor todos os detalhes do carro que fez história no Brasil e agora no mundo. O convite incluía uma tarde livre em um resort na cidade de Casário Lange, que fica a 90 minutos de São Paulo, onde as mulheres poderiam curtir, além da paisagem, os momentos de lazer e um delicioso jantar. O evento aconteceu no campo de provas da Ford, em Tatuí, onde a marca dispõe de todo o aparato para realizar a homologação dos modelos vendidos no país. Só de pistas internas, o complexo tem 50 quilômetros, onde é possível simular trechos de serra, atingir altas velocidades e realizar testes de frenagem. Todo o evento foi pensado e planejado para atender o público feminino, garantindo a interação com o carro e unindo a versatilidade do EcoSport com a versatilidade das mulheres. A oportunidade também valorizou as mulheres que participaram ativamente do desenvolvimento do novo carro. Quem foi que teve essa ideia de reunir 50 mulheres? A gente tinha a missão de fazer alguma coisa diferente para comunicar o EcoSport de uma forma diferente. Aí pensamos, pensamos e chegamos no público feminino, que é quem faz a diferença na hora da escolha do carro. É a primeira vez que esse evento acontece? Dessa maneira exclusivo para 50 mulheres é a primeira vez sim. Temos mulheres de diversas origens, turismo, maternidade, até de masculino, que mandou a sua repórter. Chegou a hora tão esperada, acelerar o novo EcoSport. Já estamos aqui no campo de prova da Ford, em Tatuí, em São Paulo, onde a Ford reuniu mais de 50 mulheres para fazer o test drive do novo EcoSport, tanto em trechos de asfaltos como também em trechos de terra. Estão todas ansiosas para acelerar. O test drive aconteceu na pista de asfalto e de terra, proporcionando a sensação de estar inserida no campo de provas, testando o produto, passando por pistas de alta e baixa velocidade, com direito a curvas que testam a estabilidade do veículo, trechos de solo diferentes e até com água, que simulam os alagamentos em dias chuvosos. O novo EcoSport tem um interior totalmente novo, se tornando mais aconchegante, rico em detalhes, sendo desenvolvido para facilitar o dia a dia de quem dirige. Hoje as mulheres passam mais tempo dentro do carro, elas fazem de tudo um pouco. Como é que o novo EcoSport facilita essa rotina? Ah, que legal! Uma pergunta importante, porque era uma preocupação e sempre foi uma preocupação muito grande da Ford, é atender o cliente e não atender o carro. Para nós, de cor e acabamento, era fundamental que a gente fizesse tudo da maneira mais coerente com o dia a dia. Se é bom para a mulher, vai ser bom para o homem também. Então a gente usa muito detalhe em termos de contraste de cor, muito cromado, muita área cromada pequena, brilhante e fosca. Tudo aquilo para ressaltar a beleza do carro, criar um conforto e prazer de dirigir. E as mulheres são detalhistas, né? Exatamente. O homem não percebe. Se você pergunta, mas o que tem de detalhe nesse carro? Ele não sabe o que responder. As mulheres com certeza sim. Talvez não saibam explicar, mas sabem onde está. Na festa dos 25 anos do Rali do Batom, foram arrecadadas mais de 6 toneladas de alimentos que foram distribuídas a várias instituições carentes. Veja que bela ação social. O Rali do Batom terminou, mas o sucesso dos 25 anos do evento continua no meio das crianças e dos idosos, que receberam a doação das 6 toneladas de alimentos que foram arrecadadas com as doações das duplas que participaram da prova. A ação social do Rali do Batom é um dos resultados mais importantes desse projeto, que é considerado o rali mais charmoso da Bahia e o evento automobilístico mais participativo do estado. Para participar do Rali do Batom, a dupla faz a doação de 40 quilos de alimentos não perecíveis, que depois são distribuídos em várias instituições que trabalham ajudando crianças e idosos carentes. Uma das instituições é a creche Bel Machado, na Boca do Rio, que foi criada pelo jornalista, poeta e escritor Bel Machado, e que cuida de crianças carentes da região. Bom, eu quero dizer a vocês que eu estou muito feliz pela doação feita à creche Bel Machado e agradecer mais uma vez o Rali do Batom e que venha cada vez mais que puder, venha nos visitar. Muito obrigado, que Deus dê em dobro a todos vocês. Atuando junto a idosos carentes, o abrigo Irmã Maria Luíza, no Uruguai, também é uma instituição beneficiada, com os alimentos doados pelas ralizeiras. Deus abençoe a vocês, eu vou dividir para os outros, Deus dê muito a saúde. Obrigado mesmo, todo o coração. Já o lar Amor e Fraternidade, no bairro de Brotas, recebe há 10 anos parte das doações do Rali do Batom. O espaço acolhe famílias e idosos carentes da região. Essa crise que afeta, não só o Brasil, mas também o mundo, também tem afetado a nossa casa com relação às doações. A semana passada, nós tivemos dificuldades para distribuirmos a nossa cesta básica. E foi com muita alegria, é com muita alegria, que recebo essa doação. Muito obrigado, muito obrigado. Esse ano também foram atendidas com a doação de alimentos a creche-escola comunitária Professor Jodson, no Alto de Coutos, o grupo Anjos de Luz, na região de Estrela Mares, e o grupo de crianças carentes atendidas pela Black Light, no nordeste de Amaralina. Ano que vem tem mais, e as ralizeiras esperam bater o recorde de 8 toneladas de alimentos, que já foram arrecadadas pelo evento. Deu Bahia na cabeça do Mitsubishi Motorsports na final da etapa Nordeste em Fortaleza. O título da categoria graduado voltou na bagagem dos baianos. Veja a reportagem. Nada melhor do que começar o dia à beira-mar, com uma vista incrível e muito sol. Foi com este cenário que os mais de 150 carros do Mitsubishi Sports partiram para a última etapa do ano, na região Nordeste, e oitava etapa da temporada. Mas essa prova teve um gostinho muito especial para uma dupla de baianos, Danilo Rego, conhecido como Batminha, e José Nunes. Os dois conquistaram o título da graduados depois de mais uma vitória. Danilo Rego e sua mãe Solange Rego são tetracampeões do Rali do Batom. E esse também foi um motivo a mais na comemoração. Em Fortaleza, Batminha dividiu com o navegador José Júnior as alegrias da conquista do título da temporada Nordeste. A vibração foi muita e Batminha desabafou afirmando que esse ano finalmente chegou a hora. Como prêmio, eles ganharam a viagem para o hotel U2, no Rio de Janeiro. E além de ter o filho na disputa final da competição, o amor pelo 4x4 fez Solange Rego e a amiga Luciana Bacaioco saírem de Salvador só para disputarem a etapa de Fortaleza. Foi a quarta prova que elas disputaram esse ano. Afirmando que essa foi a melhor prova do Mitsubishi Motorsports dos últimos tempos, com alto nível técnico e de adrenalina, Fábio Carvalho, que correu ao lado do amigo Claudio Flores, conquistou o primeiro lugar na categoria Master. Mas no campeonato, o título ficou para Paulo Góes e Jonathan Digo, de Joinville, Santa Catarina. O piloto destacou que as provas no Nordeste são muito mais difíceis, tem areia. E conquistar o tricampeonato nessas condições era algo fora do comum. Na categoria Turismo, Walter Santana e Francisco Cláudio comemoraram o primeiro lugar da etapa, depois de buscar esse título por muitos anos. Já no campeonato, Thiago Ferreira e Emerson Aracaki, que correram juntos há três anos, conquistaram o primeiro lugar. Os campeões ganharam uma incrível viagem para a pousada Terraços Marinhos, em Maraú, na Bahia. Já na categoria Turismo Light, que é a entrada do Mitsubishi Sports, os amigos de Fortaleza José Bezerra Filho e Paulo Afonso Júnior se surpreenderam com o resultado, conquistando a vitória já na estreia da competição. A próxima etapa do Mitsubishi Motorsports será na região sudeste, na turística Campos do Jordão, em São Paulo, no dia 21 de outubro. As inscrições poderão ser feitas no site www.mitsubishimotors.com.br O Campeonato Baiano de Velocidade na Terra está chegando à sua reta final. No último final de semana, mais duas etapas foram disputadas e o bicho pegou. Confira! O dia amanheceu ensolarado na histórica cidade de São Francisco do Conde, considerada a capital baiana do automobilismo. Os amantes de velocidade, dos carros e dos grandes eventos automobilísticos compareceram ao autódromo empolgados para mais um show de rodas. Hoje é dia de Campeonato Baiano de Velocidade na Terra no circuito Lelo-Bala. O Bahia Motor já está em São Francisco do Conde para conferir a sétima e oitava etapa que serão disputadas pelas três categorias. Está chegando o momento decisivo do campeonato. A disputa pelo troféu de campeão está cada vez mais acirrada, tornando a competição mais emocionante. Os pilotos chegaram cedo aos boxes para prepararem os seus carros e o coração para enfrentar os mais de 1.660 metros de circuito. A expectativa é fazer uma boa corrida, não se meter em confusão, não subir barranco, não bater em ninguém e pontuar. Eu estou em quarto no campeonato, tenho que chegar mais para frente para ver se consigo ser campeão esse ano. Com experiência de 17 anos, o piloto veterano José Nicolau, que está na disputa pelo troféu de campeão, estava confiante para enfrentar mais duas etapas do campeonato. Se o carro não der problema e o tempo, pode. Aí, o que é corrida é uma faca de dois gumes. A gente, às vezes, vai e dá sorte, a gente não dá. A categoria Kart Cross, conhecida amigavelmente como Gaiolinha, ganhou mais um parceiro de disputa. O piloto estreante Diego França, que é morador de Santamaro e se apaixonou pela competição e pela pista. Na verdade, eu sempre gostei de automobilismo, acompanho o Fórmula 1, sou aficionado e gosto muito de carro. Eu adoro isso aí. E quando eu vim aqui a primeira vez, que eu vi o Kart Cross, fiquei apaixonado. Aí decidi fazer um investimento e participar da corrida. A pista é perfeita, não tenho o que falar. É perfeita, sensacional, comissão também. A organização está top. Após terminar os treinos livres e as classificatórias, os pilotos já estavam a postos. Era chegada a hora de ouvir o ronco dos motores. E vai sair da largada para mais uma etapa do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra. A partir de agora, muita emoção e adrenalina na tela do Bahia Motor. A poeira tomava conta do autódromo. Os pilotos estavam destemidos, fazendo ultrapassagens ousadas e pisando muito no acelerador. Não faltou adrenalina para o público que torcia. A primeira categoria a entrar na pista foi a Kart Cross, que mostrou toda a força dos seus motores de 250 cilindradas adaptados para competir em off-road. Em seguida, as categorias Speed e Turismo largaram juntas e proporcionaram um verdadeiro espetáculo no barro. E depois de muita poeira e adrenalina, as provas foram encerradas aqui no Circuito Lelo Bala. Já estamos aqui no pódio esperando para saber quem foram os campeões. Na categoria Kart Cross, o líder Romero Sampaio subiu ao primeiro lugar do pódio pelas duas etapas. Eu quero agradecer a Deus por mais uma vitória. Ano passado eu consegui ser bicampeão baiano invicto. E esse ano não estava tendo muito êxito, mas graças a Deus continuo na liderança do campeonato, buscando o tricampeonato. Quem também garantiu seu lugar no pódio foi o estreante Diego França, que na sétima etapa chegou em terceiro lugar e na oitava etapa chegou em segundo. Muito feliz, né? Contente com o carro. Tá show de bola aí. Estamos aprendendo. Vamos devagar que a gente consegue mais. A categoria Turismo foi disputada a cada volta. A Milton Santos conseguiu ultrapassar a Cleber Doria, que liderava a bateria, a poucos metros da bandeirada. Garantindo assim o primeiro lugar no pódio na sétima etapa. E continuando com a mesma garra, também reservou o lugar mais alto para a oitava etapa. Os carros estão muito fortes. Hoje os carros estão muito competitivos, né? Os carros andando juntos, andando um igual por igual. Então, tocar aí na pista molhada é muito difícil. Então é muito bom e muito gostoso. E se você suconde mais uma vez, chegar na frente, né? Chegar no primeiro lugar é muito bom. Quem está sonhando com o tetracampeonato baiano é o piloto Reinaldo Lucas, que ganhou as duas etapas sem ser ameaçado. Ganhar é sempre bom, né? Com a ajuda de Deus, sempre Deus em primeiro lugar. Mas é isso aí. Vamos trabalhar e sempre for. Vai lá, pobre! O Campeonato Baiano de Velocidade na Terra tem o patrocínio do Governo do Estado da Bahia através da CETRE e faz atleta, da Petro Bahia e da Prefeitura de São Francisco do Conde. A competição é organizada pelo Clube de Automobilismo da Bahia, com supervisão da Federação de Automobilismo da Bahia e da Confederação Brasileira de Automobilismo. Mais um Bahia Motor chegando ao fim, mas você sabe, nós estamos nas redes sociais e lá você pode rever todos os programas totalmente online. Programa Bahia Motor, tá? Facebook, Instagram e também no YouTube. Semana que vem estamos aqui de volta, nesse mesmo bate horário, nesse mesmo bate local e como sempre eu estou aqui te esperando, tá bom? Encontro marcado. Tchauzinho! 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 Tchauzinho!